Vamos ao vivo agora com a Dai Oliveira, porque a Dai tem informações pra gente a respeito do Castramóvel, gente, que já está funcionando em novo local. Dai, bom dia! Olá, Ana, bom dia. Bom dia a toda audiência do RCM Notícias. Estou aqui hoje pra falar que a unidade do Castramóvel aqui em Três Lagoas está localizada aqui na Escola Municipal Ramstebit, na Avenida Filinto Miller, próximo ao quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Ana, essa unidade vai ficar aqui até o próximo dia 30 de setembro, então as pessoas têm aí cerca de um mês para aproveitarem o atendimento que é totalmente gratuito. Aqui podem ser atendidos cães e gatos do sexo masculino, tá? Somente macho, então é necessário que a pessoa venha, faça o agendamento pra que o animal de estimação possa receber todos os atendimentos, vacinação antirrábica, vermífio, castração, se for o caso, tá? Então, a unidade está aqui na Escola Municipal Ramstebit. Lembrando que o atendimento primário, né, é com o agendamento pra que depois a pessoa traga o seu animal de estimação para ser atendido. E não é o dia todo, é a partir das 7h30 da manhã até as 12h30, até meio-dia e meio. Então, quem estiver próximo aqui no bairro, né, ou quem não fez ainda nenhum dos atendimentos em uma das localidades em que o Castramóvel já esteve presente, é só vir aqui na Escola Municipal Ramstebit. E no dia 28 de setembro, acontecerá uma campanha da vacinação antirrábica, que é anual. Todo ano eles fazem isso, né, Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses. Então, só que não precisa esperar essa campanha pra que o animal receba a vacina antirrábica. Se vier aqui, fizer o agendamento, né, o animal já pode ser atendido, né, com tranquilidade. Lembrando também que, além da castração, o vermífago, a pessoa, né, dono do PET, do animal de estimação, recebe todas as orientações preventivas para todos os cuidados contra o protozoário da leishmaniose, que é uma doença que pode dar em humanos, pode levar à morte. Aqui em Três Lagoas, nós já tivemos morte de humanos por conta disso. Então, a população pode receber também orientação e melhores, para ter melhores cuidados com o PET, né, o seu animal de estimação, porque ninguém quer o seu animal de estimação atingido por uma doença que pode ser fatal. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.